Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui em Figueira da Foz. Vou mostrar um pouquinho mais aqui da cidade. Nós já temos um vídeo que fala por que escolhi Figueira da Foz para morar aqui e nós viemos para cá passar uns dias aqui. Vou falar um pouquinho mais da cidade. Figueira da Foz é daquelas cidades que ainda não estão tão caras assim aqui em Portugal. A localização dela é muito boa no litoral, na região de Coimbra. Então você está próximo de Coimbra e não está assim tão longe do porto. Se for pensar em relação a Lisboa, uma viagem de duas horas e meia também você está lá em Lisboa. Qual é a grande vantagem dessa cidade? Quem gosta de praia, quem gosta desse clima mais praieiro, que tem um movimento muito bom no verão, é o local ideal. As questões de temperatura também são muito boas, favorecem muito o município, favorecem muito o Conselho, porque toda a região litorânea acaba tendo um clima mais ameno. Tanto no inverno, por exemplo, hoje nós estamos no dia de inverno e aqui agora está 16 graus. Que é uma temperatura bem razoável, bem agradável. Por óbvio, não dá para sair sem camisa ou de calção, mas é uma temperatura que dá para tranquilamente passear, aproveitar. Nós chegamos aqui no sábado, nós estamos no carnaval e o sábado e domingo choveu bastante aqui, então prejudicou um pouquinho a questão do carnaval aqui na Figueira da Foz. Mas hoje é segunda-feira, o dia está lindo, nós viemos aqui dar uma volta nessa praia incrível. E essa praia tem uma característica muito interessante, que o mar fica bem longe da orla ali, da parte onde tem a avenida. Então quem vem para cá, deixa o carro lá, tem que dar uma caminhada até chegar na praia. Mas é tranquilo, porque aqui criaram uma estrutura que faz com que as pessoas consigam chegar no mar tranquilamente. Assim como a maioria das cidades, dos conselhos aqui de Portugal, Figueira da Foz tem uma parte que é bastante antiga, bastante histórica, que é o centro histórico, e tem uma parte que tem construções mais contemporâneas. Mas aqui a gente vê que isso existe uma quantidade muito grande de prédios novos, que não são tão antigos assim, e talvez seja uma boa oportunidade para quem esteja pensando em morar em uma cidade de litoral, vir morar aqui em Figueira da Foz. Vamos falar um pouquinho sobre os preços. Aqui eu vou mostrar para vocês preços de compras de imóveis aqui na Figueira da Foz, mostrando o preço mais perto da orla e os preços um pouquinho mais afastados, para que você consiga identificar qual tipo de imóvel que se adequa melhor a você. Porque talvez você pense em vir aqui para Figueira da Foz, morar na beira da praia, e talvez os preços dos imóveis não estejam apropriados para você. Comparado com a maioria das cidades de Portugal, Figueira da Foz ainda tem um preço muito acessível, principalmente se comparar com o Porto e com Lisboa. Eu moro na polva de Varzim, e esses preços são muito mais acessíveis do que os preços da polva de Varzim. E aí Música Música Para quem curte barco também, aqui na Figueira da Foz tem uma marina muito boa, então se você quer ter um barco, aqui também é um local ideal para isso. São algumas cidades em Portugal que possuem marinas onde você pode manter o seu barco. E aqui na Figueira da Foz é um desses conselhos. Em relação à educação, Figueira da Foz fica muito próximo de Coimbra, que tem uma das universidades mais antigas do mundo e que é muito bem avaliada. Ela tem uma qualidade muito grande, principalmente na área do direito. E aqui na Figueira da Foz nós também temos uma boa estrutura de educação. Assim como em Portugal como um todo, né pessoal? Dificilmente você consegue, aqui em Portugal, ficar muito longe de um sistema de educação com qualidade. Que tal marcar um joguinho de futebol com os amigos aqui na beira da praia? Legal, né? Isso deve ser bastante disputado, bastante concorrido no verão. Agora no inverno está bem tranquilo. Se bem que agora também é meio dia, é bem mais difícil as pessoas estarem jogando futebol nesses horários. No verão eu acho que isso aqui deve ser muito, muito, muito chique. Comparando ao Brasil, deve ser como Santa Catarina, assim, que é meio que invadido. Porque a infraestrutura você vê que é muito boa e que espera, né? Pessoas e organizada a estrutura, então convida que venham pessoas para cá. Lembrar você que está se preparando para vir aqui para Portugal. Eu tenho um curso no Hotmart, que é um curso de preparação para vir aqui para Portugal. É um curso que é para quem quer realmente se preparar. O curso é muito completo, ele tem 11 módulos com mais de 50 tópicos. Onde tem a parte de texto, os vídeos em que eu falo das minhas experiências, das minhas dicas. E também tem um quiz no final de cada capítulo, de cada módulo, para testar, para reafirmar os conhecimentos que você adquiriu. Se você tem a intenção de se preparar de uma maneira bem organizada. Por óbvio, todo o material que eu vou disponibilizar lá, é um material que você pode encontrar na internet. A não ser as minhas experiências e as minhas dicas. Então, mas ele está de uma maneira bem compilada. Com uma estrutura muito organizada, para você conseguir ter acesso a bastante conhecimentos e você ficar realmente preparado. Eu vou deixar aqui embaixo no link, para você acessar. E talvez seja uma boa oportunidade, um ótimo custo-benefício, de você conseguir se preparar de maneira mais rápida e organizada, para se mudar aqui para Portugal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que fala um pouquinho mais sobre Figueira da Foz. Valeu pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Vou deixar aqui no final agora, dois outros vídeos muito legais, sobre outros conselhos aqui de Portugal. Figueira da Foz.